Vem que vai começar O mundo num só lugar Cada canto do meu país Tem sede de ser feliz E o som da batida Na palma da mão E a voz da torcida É a voz da nação Eu quero o gol Vamos gritar A apresentação da turma 601 A voz da nação Se depender da gente Que me fala campeão É raça, é vota É determinação Se depender da gente Que me fala campeão A apresentação da turma 603 E a voz da nação Aplausos 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 A CIDADE NOVA Fico de guerra, foda de leão, travesseira Félix é de ter disposição, 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 Félix, Félix é de ter disposição, 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 Obrigada, meu cara. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?